E aí a gente sem demora lá e como fazer sua energia cair pela metade olha eu pesquisei na internet lá e achei a melhor lâmpada econômica ela tem 3 watts de potência tá vendo o que manda né é isso agora se você achar que nossa ficou muito fraco aí você vem aqui ó 4.8 watts é a potência dela do quanto você vai gastar de energia na sua casa vamos por você tem uma lâmpada de 150 watts aquela antiga aquela pesada sabe pega 150 dividir dividir por 3 quantas lâmpadas você vai estar tendo sua casa é no na quantidade dessa aqui ó você vai estar tendo 50 lâmpada no lugar de uma só daquela antiga você tá me compreendendo é isso aqui ó que vocês tanto gasta dentro sua casa é a lâmpada uma de 150 você coloca 50 lâmpada no lugar daquela dessa aqui ó você faz praticamente um de natal você ilumina a cidade toda a cidade inteira praticamente é quase praticamente e aí depois eu ensino vocês a fazer os cálculos de disjuntor essas coisas